A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a Ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Eu afirmo que é verdade. Estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam meus milagres. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Como podemos cumprir com o que Deus quer que façamos? O que Deus quer é que creiam naquele que Ele enviou. Que milagres o Senhor vai fazer para vermos e crermos no Senhor? O que vai fazer? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu, Ele deu pão para eles comerem. Eu afirmo que é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que não crêem em mim, embora me vejam. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem, pois eu desci do céu não pela minha vontade, mas pela vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que meu Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Eles começaram a criticar Jesus, porque Ele tinha dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Este homem não é Jesus, filho de José, não é Ele? Nós não conhecemos o Pai e a mãe dEle. Como é que agora Ele diz que desceu do céu? Parem de resmungar contra mim! Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que Ele me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Os profetas escreveram, todos serão ensinados por Deus. E todos que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vem a mim. Isso não quer dizer que já tenham visto o Pai. A não ser aquele que vem de Deus, Ele já viu o Pai, e eu afirmo que é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida! Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. O pão que desce do céu é tão especial que quem comer dele nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne para que esse mundo tenha vida. Aí eles começaram a discutir entre si. Como é que esse homem pode dar sua carne para comermos? Eu afirmo que é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Creiam! Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou. E por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este aqui é o pão que desceu do céu. não é como o pão que os seus antepassados comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafardaúm. a o Scott o o o Obrigado.